Comprei o carregador, coloquei na tomada e não tá ligando a ventoinha? Coloquei no multímetro e também não tá passando voltagem? Calma pessoal, calma! Vamos entender o que tá acontecendo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Você está onde? No canal do Doreco Bikes. Pessoal, pra fazer esse vídeo hoje, eu trouxe aqui três carregadores, os três diferentes, os três modelos totalmente de fabricantes diferentes, porém todos eles têm a mesma função. Eles só abrem carga quando tá conectado na bateria ou ele sente a carga do outro lado. Se ele não tiver nessa posição conectada à bateria, ele não abre voltagem. Ou seja, não adianta você chegar e medir ele, sem estar ligado na bateria, que ele não abre voltagem. Por que que acontece isso? Acontece isso porque, muitas vezes, existem bicicletas que às vezes as pessoas invertem o positivo e o negativo. E, no passado, esse problema acarretava o quê? Queimava o carregador na mesma hora que isso acontecia. Outro problema também que acontece é assim. Você coloca na bicicleta, a bateria tá com a voltagem muito baixa, ele entra com carga total e, na hora, a bateria estufa. Depois de algum tempo, a bateria tá toda deformada. Por quê? Ela tava com a carga muito baixa, o carregador entrou com a voltagem muito alta e estragou sua bateria. Então, hoje, eu vou mostrar em detalhes que, apesar deles serem diferentes, as funções são iguais. Mas, tudo isso, pessoal, foi feito nos carregadores para proteger a sua bateria e dar qualidade de carga para elas. Então, hoje, nós temos aqui um multímetro, que a gente vai fazer a análise de todas elas, como é que eles funcionam. Esse aqui é um carregador Sousa 48V de chumbo, 2A. Esse aqui é um carregador 48V para a bateria de 12A também. E esse aqui é um carregador Sousa, que, além das funções que esse aqui tem, ele também faz uma função que é dessulfatar a bateria quando ele tá em carga. Ou seja, qualquer problema que a sua bateria tem de sulfato, é aquela, como se fosse uma coisinha verde que dá na bateria, quando você, talvez você já tenha visto isso no carro. Esse aqui, ele consegue remover isso internamente da bateria através de pulso elétrico. Então, ele prolonga mais a sua bateria, tá certo? Então, vamos lá na prática agora. Eu vou remover, vou fazer um por vez, para o vídeo ficar um pouco mais didático, para vocês entenderem o que a gente tá falando. Então, pessoal, vamos iniciar então. Vou começar com esse daqui. Vou ligar ele aqui na tomada. Ok? Vocês reparam que a luz verde tá acesa, porém, a gente não consegue ouvir a ventoinha. Vamos medir, então, a voltagem dele aqui? Nós temos um multímetro aqui, que tá com zero voltagem. Vou colocar aqui, certo? Ele tá dando 1V, alguma coisa. Então, assim, é um pulso só. É uma coisa muito fraca. Eu vou inverter aqui, para vocês verem que não é por causa de inversão de polaridade. Ele realmente não acende a luz, não liga a ventoinha e marca uma voltagem muito baixa. Vou mostrar agora para vocês como que a gente vai fazer isso. Eu tenho aqui uma bateria Souza, que tá com 4 baterias, certo? 48V. Eu vou ligar aqui, simular como se ele estivesse carregando a bateria. Ah, detalhe. Se você ligar e ficar verde, se for uma bateria como essa daqui, e se ela tiver algum problema internamente aqui, que ela não esteja passando energia, ele também não vai ligar, tá certo? Então, se você ligar o carregador em outra bicicleta e ele ligar, e você ligar na sua e ele não estiver ligando, provavelmente pode ser que a sua bateria seja com algum fio rompido aqui dentro. Então, fica aí mais uma dica para vocês. Então, eu vou ligar aqui. E reparem que ele vai acionar, ele vai passar para a luz vermelha, ok? E estamos vendo agora a ventoinha. Pessoal, essa bateria aqui, ela tem uma vantagem, que ela também, ela tem a voltagem aqui por trás. Então, eu vou colocar aqui, vocês notem que está ligado aqui, ele abriu voltagem e eu vou colocar aqui atrás para medir. E aí, vocês podem notar que aí, 54 volts. Então, realmente o carregador, ele abriu voltagem, tá certo? Então, vocês percebam que realmente o carregador está fazendo o trabalho dele e não é problema no carregador, tá certo? Então, vamos para o próximo carregador. Vamos desconectar aqui. Aqui, notem que ele vai voltar a ficar verde, porque sempre que ele não encontra carga aqui, ele não vai ficar vermelho, certo? Então, vamos passar para o próximo. Pessoal, vamos então agora para o próximo. Nós vamos testar esse daqui. Olha, o fio aqui, esse fio é o dele. Notem que ele vai acender a luz verde, certo? Luz acesa. Vamos pegar o fio aqui dele e vamos fazer o procedimento aqui. Vamos ver. Abre voltagem? Olha, pessoal, não abre voltagem. Estamos aqui com os fios do multímetro. Não abriu voltagem. E também, invertendo, não temos voltagem. Vamos agora, então, colocar aqui na bateria. Reparem que, automaticamente, quando eu coloco aqui, a luzinha vai passar para a vermelha. E, automaticamente, ele começa a fazer a carga. Vamos medir aqui por trás, então? Vamos ver como é que fica. Aí, a gente já vê, 54 volts e o carregador fazendo o trabalho dele. Vocês percebem, pessoal? Então, assim, não adianta a gente tentar fazer, se por acaso ele não está abrindo carga, tem algum problema na bateria ou na ligação da bateria, certo? Então, assim, se por acaso ele começar a piscar intermitente, que indica que a bateria está muito fraca, eu recomendo que vocês façam o quê? Ele pode até carregar as baterias. Ele vai ficar mandando um pulso até que a bateria pegue uma carga relativa para que ele possa abrir a carga total. Porém, se isso acontecer, pode também haver um desequilíbrio de carga nas baterias e estufar alguma bateria. Então, o mais seguro e o que eu recomendo é que, se por acaso você ligou e começou a piscar, abra a caixa da bateria e faça uma carga individual nelas para que você tenha mais segurança na sua carga, tá certo? Esse aqui, então, está tudo certo. Vou fazer, vou desligar aqui. Ele passa a ser verde, tá certo? Então, não tem energia aqui. E vou desligar aqui da tomada. Ele também desliga. A gente vai fazer agora, iniciar o terceiro teste, nesse último aqui que tem a função de desulfatação. Porém, ele é um carregador igual aos outros, tá? Só que ele te dá uma escala aqui de carga. Ele tem algumas informações a mais, tá certo? Então, vamos iniciar com ele, fazendo a ligação. Ele acende todas as luzes, certo? Porém, se a gente for aqui, vamos ver o que acontece. Será que ele abre voltagem? Pessoal, não tem voltagem, certo? Vamos inverter aqui. Também, nós não temos voltagem. Vou fazer uma coisa diferente, que eu não fiz ainda nas outras duas. Eu vou medir aqui por trás, para vocês verem como que está a carga da bateria. Olha, agora essa bateria está com 50.2 volts. Quando eu ligar aqui, vamos ver o que acontece. Ele vai abrir carga, tá certo? Aí, ele começa a abrir carga, tá certo? A ventoinha passa a funcionar. E vamos medir aqui agora, como é que está aqui. Repare que ele passa de 50.2 para 54. E aí, vai aumentando. Tá certo? Pessoal, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem muita curiosidade e o pessoal liga, às vezes, falando Poxa, a gente comprou o carregador e está com problema. Pessoal, não é carregador com problema, tá certo? Todos os carregadores atuais, eles vêm com essa função. Se o seu carregador não tem essa função, ele provavelmente é um carregador antigo, com tecnologia antiga. Vemos aqui, então, pessoal, que esses carregadores modernos, eles têm umas funções que os antigos não têm, que é a questão de proteger a sua bateria, de conseguir ter uma proteção para casos de vocês, assim, sem querer, inverta a polaridade na bateria. Esse carregador, ele não abre voltagem. E aí, o que acontece? Não queima o carregador, não estraga a sua bateria e você consegue ter um produto de qualidade que também é assim, pessoal. Muitas vezes, as pessoas colocam a culpa, às vezes, do problema na bateria. Sempre na bateria, ah, minha bateria não presta, e minha bateria não sei o quê, que essa daqui não tem... Pessoal, 90% dos problemas de bateria ocorrem antes do tempo da vida útil dela por causa de um carregador que tem má qualidade. Então, tomem cuidado onde vocês compram carregadores, porque um carregador de má qualidade pode danificar a sua bateria. E aí, você sabia disso? Muito interessante, não é mesmo? Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. De novo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e não esquece, ativa o sininho também. E até o próximo vídeo, pessoal, aqui no canal do Doraco Bikes. E aí, você já viu e fazendo o canal do Doraco Bikes. E aí